Aí quando eu voltei da viagem de ouro, aí eu fui pro GER, né, que é a companhia lá do batalhão lá, provavelmente todo mundo já sabe, quem curte o canal já sabe, duvidar sabe até mais que eu, entendeu, mas então eu voltei e fui pro GER, né, que é a companhia de, vamos lá, de contra-terrorismo do batalhão tonelheiro ali, né, é voltada pra retomada e resgate, mas tem muito esse cenário e lá foi onde eu mais fiz essa parte de estudos de casos e comecei a entender como as coisas aconteceram com a visão muito mais crítica, entendeu, não só hoje a gente assistir um filme e ver o cara dando 10 tiros ali, explodindo alguma coisa, não é mais daquele jeito, a gente começa a olhar diferente, pô, esse equipamento faria aquilo dali? Ah, o cara dá um tirozinho de alguma coisa aqui, um tirinho, explode o mundo, a gente, caraca, não, esse equipamento não faz isso, essa explosão era feita, aí tipo assim, então tu começa a entender, ah, pô, aí... É, a invasão, é, acerta a embaixada, também não vou ficar tocando nomes aqui, mas tipo assim, é, vamos, a invasão a embaixada tal, aí pô, o camarada entrou desse jeito aqui, pô, ele não deveria ter entrado assim, deveria ter entrado desse jeito, aqui foi o erro, aqui foi o acerto, então no GER a gente estudou muito isso, e justamente como tava próximo, né, a gente tava próximo da Copa do Mundo, então, pô, isso foi muito, muito importante pra mim na minha carreira como pessoa, Aí ali a gente treinou bastante pra se preparar pra possíveis ameaças, né, da... na Copa do Mundo, né, como a gente já viu que já tinha acontecido nas Olimpíadas, é, também não vou ficar falando sobre história, mas... A gente sabe que isso já aconteceu, de determinado país ser atacado, sua delegação ser atacada nos Jogos Olímpicos, então essa, essa ameaça toda aí a gente teve bastante cuidado E aí foi muito interessante o ano de 2014, trazendo essa bagagem toda da Europa, que foi importante conhecer a cultura dos outros países Pra gente entender como é visto o terrorismo, ou por que que, é, certas pessoas veem a oportunidade de causar o terror naquela população, por qual motivo, entendeu? Hoje em dia a gente tem vários, vários canais aí no YouTube que dão aula, aula muito boa, né, é, não sei se, se vale a pena até citar aqui Um canal que eu assisto, né, eu assisto bastante o canal do professor Roque lá, né, é, ele, ele dá uma, uma aula muito boa sobre geopolítica, é, e tem vários assuntos ali que, que ele fala que são relevantes pra gente poder ter conhecimento, né Tem, pô, é, situações ali que ele fala, conta toda essa história aí, né, do surgimento de Israel, o que que é, o porquê essa, esse, essa, essa, rivalidade entre eles E assim, também sem querer botar uma parte muito técnica, mas enfim, é, é muito interessante a pessoa assistir pra entender o que tá acontecendo lá Aí você começa a ver com os olhos daquele governante, aquele nacional, aquela pessoa que tá ali lutando por aquilo, entendeu? É muito interessante a gente conhecer os outros antes da gente criticar, né Então, quando a gente chegou em 2014, a gente treinou bastante pra, pra Copa do Mundo Aí a gente, é, teve contato com outros órgãos, é, tipo a BIM, é, o, o Batalhão Tonelheiro Pra quem não sabe também tem uma, uma, um laço muito estreito, né Com as outras forças e as forças de segurança, ou Polícia Federal, ou o pessoal lá do COTE de Brasília Ou Polícia Civil, os COEs, né, de, 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 de todos os estados Os, os, os Batalhão de Operações Especiais das, das Polícias Militares É, e inclusive a gente tem uma, uma ligação muito grande porque, é, certos cursos, né Que hoje em dia são muito conhecidos no, no mundo aí É, tiveram base do nosso curso, entendeu? Pouca gente sabe, é, então foram, foram construídos também com aprendizados Na época do curso de comandos anfíbios, né E então foram levando e adaptando pras forças, então A gente ter contato com esse pessoal também foi muito legal Muito importante porque, é, as forças de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, né A gente sabe muito bem disso Eles estão o tempo todo, é, colocando em prática tudo isso que a gente tá falando, né Eles estão o tempo todo lidando com, com ameaça E o tempo todo, 24 horas na vida, né Quando o cara tá de serviço, ou quando ele tá na certa missão Ele tá na rua, ele não tá tranquilo, entendeu? Entendeu?